Primeiro, eu queria destacar o pioneirismo, o fato de, pela primeira vez, a gente ter uma proposta elaborada por três entidades bastante representativas do setor de software, do setor empresarial de software, do setor de TIC no Brasil, montando uma proposta conjunta, uma proposta bastante objetiva, onde a gente faz pleitos direcionados e logo seguidos de expectativa de resultado. São pleitos bastante factíveis, é uma pauta muito atualizada, voltada para a necessidade do setor de TIC no Brasil, é uma pauta apartidária, quer dizer, vai ser entregue a todos os candidatos à presidência da República, aos principais, a alguns candidatos a governo do Estado, a candidatos no Congresso, a candidatos nas assembleias estaduais dos principais estados do país, com o objetivo de que a gente tenha foco no que o setor entende que realmente é importante. Eu dei uma entrevista no intervalo e a pergunta foi, se você tivesse que resumir esse documento numa página, ou num pleito só, o que você faria? A escolha foi escolher o setor de TIC como setor prioritário para o país, assim como ele de fato é, assim como é a indústria automobilística, o setor agrícola, a gente entende que o Brasil tem que ter o TIC como uma prioridade nas suas ações, o país que na última década teve um crescimento médio de algo em torno de 2 a 3%, por conta de uma sobra que nós tínhamos de força de trabalho, por algum resíduo que a gente tinha de infraestrutura, que hoje nós não temos mais. Nessa mesma década nós tivemos praticamente nenhum ganho de produtividade e se o Brasil quer continuar crescendo de forma sustentável, precisa ganhar produtividade. E ganhar produtividade significa investimento em infraestrutura, significa investimento em inovação e investimento principalmente em tecnologia para que a gente possa conseguir esse ganho de produtividade que o Brasil precisa para ter a competitividade no cenário internacional.